Música Vocês estão servidos desse rondelle de frango cremosíssimo e muito fácil de fazer? Gente, confere essa receita, não dá pra perder. Tá incrível demais! Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aquela receita cremosa, cara de sábado e domingo? Aquela receita perfeita assim pra esses dias, bem fácil fazer. Vamos fazer rondelle de frango hoje, gente? Isso é perfeito! Bora começar! E hoje eu vou fazer o frango da receita aqui na panela de pressão, porque eu já vou fazer tudo junto, sabe? Já vou temperar e cozinhar o frango, pra ser bem prático e fica uma delícia cozinhar o frango assim. Então eu vou usar a panela de pressão. E aqui eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de óleo. Ligo o fogo, espero o óleo aquecer. E aí eu vou colocar uma cebola picada e um pedaço de pimentão. Deu aí um terço do pimentão, mais ou menos. Ó, o óleo tá... Tá fazendo barulho aqui. E eu sei, Fazu, você sabe também que o pessoal vai julgar a nossa panela. Mas eu posso justificar? Pode. O Cazu tá bravo comigo, por quê? Porque eu cozinhei leite condensado na panela e na pressa eu esqueci de colocar o vinagre. E ficou escura desse jeito, ó. E o Cazu ficou meia hora aí tentando limpar. E ele tá bravo comigo. Atrapalha, hein? Mas não adiantou muita coisa, não. Mas a gente já tá querendo trocar a panela também, então... É mesmo. É mesmo, né, Aimee? Mas vocês sempre julgam a minha panela de pressão. Eu acho mesmo que a gente precisa trocar, viu, Cazu? A gente já tem 13 anos de casada. E essa panela já é de antes da gente casar. É, quando era toqueira. O Cazu tinha uma panela de pressão. Não sei o que ele fazia com ela, porque não cozinhava não, né, Cazu? Não. Mas a gente já tinha ela, então realmente tá na hora de trocar. E olha que cheiro maravilhoso. Tem gente que não gosta de usar pimentão verde, eu sempre falo, porque às vezes tem gente nova chegando. Quando eu refogo ele assim, com a cebola, deixo ele fritar. Tem gente que não tem muita digestão, né, com pimentão verde. E assim ele fica tranquilo, viu? A cebola aqui já deu uma leve murchada e eu vou acrescentar o alho amassado. Que eu deixei aqui no óleo, porque eu ia demorar um pouquinho pra usar, pra ele não oxidar. E eu tô colocando, gente, 5 dentes, mas assim, porque eu gosto muito do sabor do alho. Se você não gostar, coloca um pouco menos. Uns 3 dentes é suficiente. Tudo já bem douradinho. Agora a gente vem com 500 gramas de peito de frango, cortado assim como se fosse pra estrogonofe. Que a gente já pediu pra cortar assim. Fica mais fácil refogar e cozinhar, né, pro que a gente vai fazer hoje. Espera esse frango refogar muito bem. Enquanto vai refogando, eu vou temperar com sal, uma colher de sobremesa, por enquanto. Acho que vai precisar um pouquinho mais, hein? Uma pitada grande de pimenta do reino. Eu tenho um tempero pronto pra carne que eu vou colocar no frango, que eu acho que vai combinar. Vai dar uma cor que eu quero e ele é um temperinho bem gostoso. Mas aí você usa o tempero que você tiver, o tempero que você quiser. É só esperar refogar muito bem. Já começou a ficar bem douradinho o fundo da panela. E esse douradinho aqui vale ouro, né? Vocês sabem. Olha que delícia. Isso faz dar muito sabor. Agora eu vou adicionar meio sachê de molho de tomate, 150 gramas. Meio copo americano de água, que dá aí uns 100 ml mais ou menos. Espera esquentar e soltar um pouquinho aquele grude do fundo da panela, porque senão se a gente colocar pressão assim, ele acaba grudando mais. Então espera soltar um pouquinho. Só coloca a tampa na panela quando estiver limpinho lá. Tampa na panela. Quando pegar a pressão, baixa o fogo e conta aí uns 20 minutos, 15, 20 minutos, até cozinhar bem. Enquanto a gente espera o frango cozinhar, você que está sempre aqui, que gosta do nosso trabalho, já deixa o seu curtir, que essa interação é super importante para o nosso trabalho. Então já deixa o seu like, aperta o dedo forte aí. E se por acaso você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho, porque ativando o sininho você sempre vai ser notificado quando a gente colocar a receita nova. Beleza? Então curte, compartilha aí com quem você gosta dessa receita. Comenta aqui, vamos interagir, me fala de onde você é, de onde você é, que eu quero saber. Enquanto o frango vai cozinhando, a gente vai preparar um molho. Então pega aí uma panela. Aqui na panela eu tenho uma colher de sopa de manteiga bem grande. Liga o fogo. Coloca um fiozinho de azeite aí para a manteiga não queimar. E para fritar aqui na manteiga, a gente vai adicionar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Deixa a farinha fritar. E vem colocando aos poucos 300 ml de leite. Como eu adicionei 300 ml de leite, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, que deixa o molho assim mais cremoso e gostoso. Mas se você não quiser, coloca aí 500 ml de leite. O molho já engrossou, eu vou baixar aqui o fogo e vou dar uma temperada nele. Com um pouco de sal. Uma pitada generosa de noz moscada. E se você quiser, dá para colocar um pouquinho de queijo ralado aqui, que vai deixar ele ainda mais saboroso. O queijo parmesão, né? E além de ter o queijo parmesão, eu ainda tenho ele fresco. Por quê? Que veio errado, né, Cazu? De mussarela veio... Queijo parmesão. Queijo parmesão. Então vamos colocar o danado aqui, ó. Porque vai dar um sabor incrível. Ó, coloquei um punhado aí. 50 gramas, mais ou menos? Foi? É, dois punhadinhos. E estou colocando um pouquinho assim, gente. Só para dar o sabor que eu quero. E para o molho branco aqui, ele já está dando consistência. Se você não quiser fritar a farinha de trigo, gente, não frita. Dissolve ela no leite e coloca. Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, eu falo aqui em Pelota. Então se você não quiser, dissolve no leite que dá quase o mesmo resultado. Depois deixa cozinhar aí, só para não ficar com gosto de farinha mesmo. Molho pronto, já desliguei o fogo. Agora a gente reserva ele aqui um pouquinho. O frango já cozinhou também, ficou 15 minutos em cozimento. Já saiu a pressão aqui da panela. Vou chacoalhar ela, porque ele vai sair daqui de dentro pronto, desfiado, maravilhoso. Transferi o frango aqui para esse recipiente. E eu vou colocar duas colheres de sopa de requeijão sabor cheddar. E esse frango, ele está um espetáculo. Gente, ficou muito mais gostoso do que se a gente tivesse cozinhado para depois refogar na panela. Isso está num sabor que vocês não fazem ideia. Se você quiser, dá para usar o requeijão normal, né? Eu estou usando esse aqui porque o sabor dele é um pouco diferente. Ele é amarelinho, assim, que deixa a receita linda. E para fazer um rondelho, eu vou usar uma folha de massa de lasanha. Dessa aqui, que já vem pronta, tá gente? É uma massa fresca para lasanha. Vou passar o queijo cheddar aqui. Vem com uma fatia de mussarela. Aí eu vou colocar mais para cá do que para cá. Porque quando a gente for enrolar, precisa sobrar aqui um pedaço de massa sem recheio. Por cima do queijo, a gente vem espalhando o frango cremoso. Eu vou colocar, gente, até meio que quase o final ali da mussarela. E sem passar tanto para os lados. Porque na hora que a gente apertar, o recheio vai se espalhar mais. Aí depois fica vazando, né, Cazu? Aí fica vazando os lados. Aí a gente pega o comecinho da massa e vem apertando bem, gente. Vou cortar ele em quatro fatias. Vou começar do meio que depois fica mais fácil dividir, né? Vou passar os rondeles aqui para a travessa que vai ao forno. E lembra que para fazer o frango a gente usou meio sachê de molho de tomate? Então, a outra metade eu coloquei aqui no fundo da travessa. Vou colocar no meio assim, ó. A gente vai colocando bem juntinho. Cada massinha, cada folha de lasanha renderam quatro rondeles. E aí a gente usou sete ao todo, dividindo em quatro. E deu essa travessa cheia aqui, ó. É receita que rende muito, gente. Olha que delícia. Então vai dar vinte e oito rondeles. Vinte e oito rondeles. Olha o tanto que rende essa receita. E o recheio foi todo. Só colocar o molho branco por cima. Se tiver mais grossinho, você pode dar uma esquentadinha nele. Colocar um pouquinho mais de leite, se precisar, né? Para chegar nessa consistência. Nossa, gente. Que delícia essa receita. Eu não sei que dia que você está vendo essa receita, mas para nós aqui é domingo. Dá uma espalhadinha aí por cima, com cuidado. Agora é só a gente finalizar com a mussarela ralada aqui por cima e levar para o forno a 180 graus e deixar ali uns 15, 20 minutinhos para gratinar o queijo dourar e essa massa aqui dá uma cozida também. Aí aqui, gente, é queijo à vontade, o quanto você quiser. Lembrando que já tem queijo ali no meio do rondele, no molho branco. Então, só um pouco de queijo aqui por cima para gratinar. Eu acho que 150 gramas, assim, é o suficiente. Já vou até levar para o forno e esquentar meu arrozinho branco ali, ó. Hum, isso aqui daqui a pouco, hein, Cazu? Delícia, hein? Meu Deus. Depois de 20 minutos, essa delícia está pronta. Com um aroma, assim, maravilhoso. Arroz aqui já quentinho. Gente, terminando as gravações, pia limpa, bora comer. Gente, o que é isso? Tá bom, hein? Isso é perfeito, Cazu. E aí, Cazu, fala para o pessoal. Ficou bom, hein? Receitaça, né? Receitaça. Gente, isso aqui, para qualquer momento da vida. As festas de final de ano aí, a gente já vai mentalizando elas. Isso aqui é perfeito, não é, Cazu? Para qualquer momento. Perfeito mesmo. Perfeito, super cremoso. Frango bem temperadinho. Ficou maravilhoso, assim, do jeito que a gente preparou. A massa ficou no ponto também. E esse molho branco dando toda a cremosidade, isso está incrível, gente. Faz, confia em mim, faz essa receita. Você vai arrasar muito com ela. E essa foi aqui, na minha opinião, acho que a melhor receita aí dos últimos tempos, hein? Tudo especialmente para você arrasar aí na sua casa. Então, você já sabe. Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. E volta no nosso próximo vídeo, porque vai ter coisa boa para você. E eu vou estar te esperando. Beijo, tchau!